Bom dia, senhor. Vamos começar a nossa aula em português. Ciao. Eu quero perguntar, como se diz, tipo, por que sempre com mim? Por que sempre comigo? Com amico. Co-migo. Por que sempre com amico? Co-migo. Co-migo. Por que sempre com mim? Porque eu sou jovem, posso sbagliar, naturalmente, mas eu sou uma pessoa humilde. Como se diz humilde? Humilde. Humilde? Humilde? Não é humilde, humilde. É úmido? Não, é humilde. Humilde. Sabe como se chama a discoteca aqui no vichino? Porque não é que eu valho tanto de fazer lezões, eu valho me dar na discoteca. Discoteca se chama também em português discoteca. Só na dona? Somente dona, somente mulher. Mula? Mulher. Ok, eu mulato. Não, somente mulher. Quando é mais de uma, somente mulheres. Tu é amiga? Tenho amiga, mas são empenhadas. De quando tu te conseguiria ir para a filha, eu sempre com Maria.